Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu acho The Sims 4 muito chato. The Sims 4 é chato, entediante, mas no último episódio até que a gente teve uma diversão e a gente vai continuar, tentar continuar essa diversão que a gente teve no último episódio, ver se a gente se anima, ver se hoje vai ser legal, tão legal quanto foi no último episódio, que foi criando um sim, como eu falei, pra mim era a melhor parte do jogo criar um sim, e agora a gente vai pro jogo em si. Talvez não seja tão legal assim. Vocês já conhecem as regras, então vamos lá, vamos encontrar uma casa para a Ramona e como é que é o nome da Gata? China? 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 Ai vai, não tô nem aí pra estação estar começando, eu detesto essa escolha inicial, sinceramente. Ela que é vida urbana, né? Eu tinha colocado vida urbana pra ela, verdade. Então a gente vai ter que ir pra esse lugar mesmo, viver num apartamento. Ah, eu quero viver no Distrito da Moda. Ah, mas eu queria um lugar, eu já morei aqui uma vez na minha vida. Ah, eu não tenho dinheiro, tá bom. Eu acho que eu já vivi em todos esses. Vai ser bem sincera. Deixa, eu vou ficar aqui mesmo, que eu já conheço. Porque é isso. Ai pai, vai mobiliada mesmo, eu tenho preguiça. Dessa parte. A gente arrumou o que a gente quiser daí. Mulher, também chegar. Ok, então vamos lá. Eu já morei nessa casinha aqui. Já foi... Uma cadeira velha que não é. Já conheço ela, que a gente vai fazer por primeiro, já que a gente já falou em uma casa. É, falar com o gatinho e arrumar as coisas pro gatinho, né? Que eu esqueci disso. Nossa, que foto boa, cancela. Vamos dar uma reformada aqui. Tirar essa cama que eu não preciso. Oxi, que uma cara. Vamos comprar algumas coisinhas pro nosso bicho. Ai, eu vou fazer um quarto pra ela. Um quarto sobrando, não ficou obrigada nada. Eu deixo aqui. Eu não queria que movesse pro inventário, não. Pode ir embora. Vem aí. Vamos lá. Então a gente vai ter tudo de bom e de melhor pra nosso querido gatinho. Eu esqueci o nome. Eu vou colocar esse aqui automático, tá gente? Porque eu... Tenho medo de esquecer. E a caixinha de areia autolimpante. Tem esse trafo de pegada ecológica. Eu tenho que me importar, porque eu realmente tava com... Eu não tava com a gente me importar com isso. Só pra ela ter um quartinho. Não, vamos botar a cama dela aqui no lugar dessa poltrona que não faz sentido na minha cabeça. Dá pra gente pisar em cima? Eu nunca sei. Bom, mas é um gatinho, né? Eu não preciso de uma cama. Brinquedos. Arranhadores. E não dá. Eu perdi de não dá. O que que tem aqui? Ai. Gente, o que que é isso aqui? Gente. Sai. Tá. Será que agora dá? A gente vai colocar essa. Pronto. Olha só. Lindo, né? Pronto. Falta um quarto só pra ela. Vamos encher isso daqui. Vamos definir um horário. Doze horas, eu acho que tá bom. Vamos brincar com ela e... Hum, terceira amizade. Ah, ela é muito fofa, cara. Eu adorei. Como é que é o nome dela? Xeno. Eu tô muito gata. Não. O que é que eu falo com você? Tá, o que a gente vai fazer agora é encontrar um emprego. Não, espera. Ela tem que brincar. Vamos lá. Vamos escolher uma carreira. Agente secreta. Falei que tinha. Agente secreta. Assalariada. Deixa eu ver as situações que tem aqui que eu não tô sabendo. Várias coisas de autônoma. Salva vidas. Pessoalura, mergulhanura. Mergulhanura. Política. Babysitter. Negócios. Médios sociais. Militar. Eu tô ligada que tem outras coisas muito mais legais que eu vou poder mandar. Que eu poderia ir jogar. Ah, mas eu quero que ela seja uma agente secreta. A gente já sei. Então, tá. Detetive. Não, não. Não. Eu quero agente secreta mesmo. Ok. A gente vai precisar de outro sim. Porque só ela. A gente vai ficar sem nada pra fazer quando ela for trabalhar. Porém. Por que eu fiz isso sabendo que isso ia acontecer? É porque eu realmente quis deixar o jogo chato só por causa do nome. Pra falar. Ai, viu como é chato. Não. Até porque dá pra acelerar o tempo enquanto ela tá fora. Mas, porque normalmente eu jogo assim. Normalmente eu faço uma sim só e jogo com ela. Então, eu quis jogar do jeito que eu normalmente... Ai. Jogo. Ela. Ela é territorial. Ai, não dá pra ser ela. Ui, que raiva. Eu quero saber como é que ela é. Não tem como eu ver. Esqueci do que ela é. E agora? Ah, tá. Ela vai bater na mulher já. Pode bater. Olha ela. Essa aqui é famosa. A miojo. Perdi o meu gato. Perguntar essa sereia. Olha a bombona dela. Ai, eu esqueci de aumentar. Gente, eu vou jogar do jeito que eu normalmente jogo. Ok. Não. Isso não é nenhum desafio, né? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Tempo de vida dos Sims. Longo. Ai, tem pouca coisa pra alterar aqui. Eu gosto de mexer no jogo inteiro. A gente precisa ter um filho. Normalmente é isso que eu faço. Eu jogo com uma assim só. Eu faço pra ter um casinho aí. Ter um filho. Mas, normalmente, eu quero que seja uma filha. Se é um filho, homem. Daí eu já não quero mais jogar. Mas aqui a gente vai tentar de tudo. Isso. Chuta todo mundo. É um gênio, né? Vamos conversar, então. Vai começar em 19 horas. Pesquisar a inteligência. Onde que eu pesquiso isso, gente? Eu tenho que ir num lugar sem computador, né? Ô, meu pai. Eu não sei mexendo isso aqui. Tá. Vamos lá, então. Como que eu... Eu não quero gerenciar. Então, acaba com esse treco? Pô, coisa. Não. Eu esqueci que tinha loading nessa desgraça. Que é o principal motivo de eu não gostar desse jogo. Tá, gente. Bora lá, então. Fazer alguma coisa, né? Eu quero ir a um lugar que tenha computador. Não tem? Eu nunca sei. Bom, dá pra visitar outros lugares, né? Pera, isso aqui é uma área urbana também, não é? Museu, estúdio... Ah, sim. Eu só queria estudar. E eu não sei onde vai pra estudar. Galeria? É na galeria que a gente vai? Não. Onde que tem computador grátis? Não, esses três estão superiores. Ok, a gente não tem computador grátis, pelo visto. Tá, e agora? Deixa eu fazer... Se tiver um computador grátis... Dá pra pesquisar no celular? Trabalho. Assistir a aula de habilidade. Eu preciso comprar um computador? Eu estou nervosa a respeito disso. Não tem um botão pra eu... Fazer isso. Vamos pro parque, então. Vamos ver se no parque tem... Isso aqui tem computador. Não acredito que não tem computador. Não tem uma mesa barata, não, gente. Pelo amor de Deus. Meu bendito computador, que eu estou brava. Por precisar comprá-lo, estou... Se não tiver como pesquisar inteligência aqui, eu... Carreira. Como que pesquisa isso? Web. Glória! Achei, galera. Ah, tem uma mulher comendo na minha casa. Vai, Xena. Briga com ela. Sai daqui. Tá, então ela vai pesquisar tudo. Ah, vou comer aqui pra conversar com ela. Entendi. Sai! Toda vez voltou no PC, cara. Tá, vai começar em 13 horas. O meu trabalho. Eu vou aproveitar que ela está concentrada. E vou ver se ela pode pesquisar mais coisas. Enfim. É uma casinha boa. Ela só é pequena, mas eu gostei. Vamos até o nosso primeiro dia de trabalho. Vamos lá. Vai, dorme. Acordou às três da manhã. Ok, faz sentido, né? Já que ela é uma agência. Ué, por que que eu não consigo escolher? Ah, tá. Mulher. Demora pra comer. Fica com o gato aqui. O gato acordou. Tá, deu tempo de comer, pelo menos. Ok. Ela não vai ter que... Não sei se eu ia citar também. Ela foi trabalhar. Ah, ela foi trabalhar. Acabou. Ela foi trabalhar. Ah, é da vez que falei que ela está fazendo um trabalho, né? É, não? Socializar-se com colegas. Porque ela não conhece nenhum colega. Socializar, depois assumir riscos. Ela está concentrada. Ai, tem como votar, né? Eu gostei disso. Que louco isso. Ah, na verdade eu queria. Trabalho soberbo. Qual será o voto de Ramon? Quando a ação de vigência foi... Ai, que lindo. Ah, vou votar nessa daqui. Nem sei o que que era, mas votei. Ai, fiquei com preguiça de ler, gente. Acontece. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pesquisar a inteligência de novo. Bom, gente. Eu fiz nosso primeiro dia, né? Oficial. Acho que foi legal até. Mas aí está normal a minha vida. Não sei. Está normal. Foi legal. Passou bem rápido o tempo jogando. E eu não sei. A gente vai precisar encontrar alguma coisa diferente para fazer logo. Porque a gente vai ficar nesse negócio de ficar indo trabalhar. E ficar indo para casa. Para sempre. A gente precisa realmente encontrar uma coisa nova para fazer. E talvez achar um namorado, um marido, uma namorada, uma mulher, não sei. Ter um filho. Acho que é isso que a gente precisa, não é verdade. E daí a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Fica mais divertido. Mais difícil de jogar também. Só que eu queria me mudar primeiro. Eu queria ir para uma casa maior antes de ter um relacionamento. A gente precisa ter feito esse relacionamento para a pessoa ajudar na renda. Bom, me fala aí o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo coisas que eu possa fazer. Dicas aí. Coisas que eu posso fazer. Ela estando trabalhando como a gente se quer. Eu quero manter ela assim. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. Tchau. Tchau.